MÚSICA 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 São Pedro 2014, em tempo de festa popular, o Mercado Municipal trouxe a iniciativa Cozinha ao Vivo para o Exterior, para a Sardinhada de São Pedro. MÚSICA Arquídea, para o chefe, associar-se também às festas populares e ao São Pedro na Póvoa do Varzim? Sim, claro. É uma das festas mais populares da nossa cidade e estamos sempre presentes. E esta Sardinhada vai ser em grande para cerca de 300 pessoas, pelo menos, que podem passar por aqui? Sim, hoje vamos servir caldo verde, broa e a sardinha. E é mais ou menos para 300, 300 e tal pessoas, por isso estamos aqui à espera. Como é que costuma viver o São Pedro? Eu também gosto, sou muito amiga da Sardinha, adoro, normalmente é em família e com amigos. Acho que é uma boa altura para conviver. Eu acho que estas festas são importantes também para manter a nossa cultura, a Poveira. E vivo intensamente este tipo de dias, eu acho que é muito importante para nós e para a nossa família. Doutora Lucinda, é mais uma festa de São Pedro e aqui o mercado tem que se associar, sem dúvida, a esta festa popular. Sem dúvida, desde que mudamos aqui o coordenador do mercado municipal, temos efetuado sempre este evento alusivo ao São Pedro, que temos tido sempre a colaboração de todos os comerciantes, desde o peixe, neste caso a sardinha, a broa, a lenha, a centelha, a tudo. Temos tido, temos tido uma colaboração muito, muito positiva. Eu acho que esta é a forma de estar na nossa sociedade, com a ajuda de todos e em equipa, divulgar aquilo que nós temos de bom. Como sabem, muito bem, o nosso peixe é um peixe de qualidade e é por isso que aqui estamos, para festejar o São Pedro. O que é a vida? O que é a terra querida? O mundo não há igual. És ainda mais bonito, Existe desde o pão. O que é a terra querida? O mundo não vai igual És ainda a mais bonita Existe a inclusão A lágrima pela pouca Que é a nossa bem-memor A lágrima pela pouca Que é a nossa abençoada Chefe, uma sardinhada Para assinalar o São Pedro Aqui também com o contributo De um caldo verde tradicional E com a sua interpretação também Sim, exatamente, é um caldo verde A base é tradicional, mas tem o meu cunho pessoal A minha interpretação pessoal Adicionei mais alho, mais cebola Que dá um toque mais contemporâneo A couve do caldo verde foi cozida à parte Para que se mantenha verde e fresca E foi esta a minha interpretação pessoal Do caldo verde Um bom São Pedro Obrigado, igualmente A lágrima pela pouca Que é a nossa bem-memorada A lágrima pela pouca Que é a nossa bem-memorada E a nossa bem-memorada Anoise? A으 tired, a minha alerta Coberto verdade Cobertoảng Isso aqui şey Coberto zei